Música Tomou posse na Assembleia Legislativa na sessão ordinária desta terça-feira o ex-vereador e ex-prefeito de Tubarão, Pepe Colasso, do Partido Progressistas. Por meio de um acordo, ele vai substituir Silvio Drevick, que ocupava a vaga do deputado Altair Silva. Autoridades, família e parlamentares parabenizaram Colasso por mais esse desafio. O deputado fica no cargo por 30 dias. Como sou um municipalista, sempre defendi a ideia de que nós temos que aumentar a nossa representatividade onde a gente mora. E como eu sou do Sul, aqui vou defender as minhas bandeiras.